Nós fechamos, rapaziada, vamos de Copa Libertadores da América, pré-libertadores, duelo brasileiro, Botafogo e Bragantino fizeram um duelo e o Botafogo levou a melhor com um a menos, segurou o empate e está classificado. Alô, torcida do Fogão, classificado para a fase de grupos do Botafogo. Vamos para os gols, os melhores momentos, daqui a pouco a gente volta. É só tiro de meta, tentativa do Eduardo, aí a bola colocada na frente, dispara por ali, quem tenta joga o Opa, foi para o chão, ficou pedindo uma falta ali, era o Capixaba que estava ali? Damiano fica dizendo que não fez nada, era o Capixaba, é realmente ele, é o lateral esquerdo curtindo uma de atacante. Quero ouvir do Carlos, Eugênio Simones, estão reclamando o que ali, Simones, querem um cartão? É, e cartão vermelho. A chance clara de gol, entende o árbitro. Hugo, Hugo, está valendo, olha o toque, Júnior Santos! Gol! Ele, 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 só dá ele na Libertadores, Júnior Santos! Ele tem o perfume que a bola persegue, Júnior Santos bate para o gol e vai para o abraço, um para o Botafogo! Só se ele estiver morto, só se ele pedir para sair. Segura a bola mais uma vez, olha a tentativa, Thalisson, olha o chute, e o gol do Bragantino! Gol! Do Bragantino! Bola para o fundo da rede, na hora certa, se apresenta ele por dentro, fuzila o gol, Thalisson e manda para o fundo. Então está aí, um a um, e o Botafogo teve jogador expulso, segurou a peteca e está classificado o Botafogo. Galo, torcida do Botafogo, vai para a fase de grupos, o Botafogo, tá bom? Grande duelo brasileiro, o Bragantino ficou pelo caminho, mas o Bragantino também é um time enjoado, time que quando chega, chega, foi recentemente vice-campeão da Sul-Americana, quando perdeu lá para o Atlético Paranaense, vem se firmando o Red Bull Bragantino, essa franquia aí da RB. Beleza? Vamos ficando por aqui, obrigado pela audiência, deixa o like.